Música Então... É, make out Vamos passar Você quer que eu grave no meu? Eu tô achando essas luz fracas, você não tá achando? Não achei escura no vídeo Você acha que vai ser no meu? Aqui ó, põe mais pra cá Eu acho que vai gravar você pode, tá? Música 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 aqui em casa, olha lá, Samba Maranhão. Samba Maranhão, já pô, não põe mais, se tiver filhos, deixe uma recordação, cara que mamãe beijou, pague a futebolinho, sonho e amor. Ô Bethânia, as definições de hit foram atualizadas, papai, e aê, esse jeito não vai. Samba Maranhão 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.